Se você gosta de bichos, que tal aproveitar aí esse mercado e fazer sua renda extra com o Mercado Pet? Se você curte esse mundo aí, se liga nesse vídeo que eu vou passar aqui pra vocês algumas dicas pra que você faça renda extra nesse mercado. Algumas dicas que eu vou passar aqui pra você, você não vai precisar investir nem um centavo e pode sim lucrar aí no mínimo uns 200 reais por mês. O Mercado Pet, segundo o Sebrae, fatura quase 3 bi ao ano e a tendência é crescer ainda mais. Se você gosta de animal, eu vou trazer aqui pra vocês 4 dicas pra que você aproveite esse mercado e fature, lucre aí com o que você gosta de fazer. Trabalhe, faça sua renda extra com o que você gosta de fazer. Antes de passar as ideias de renda extra aqui pra vocês, se você cair no canal aqui da família por esse vídeo, prazer, meu nome é Daniele. Aqui no canal da família, eu não só falo pra vocês fazerem renda extra, mas eu também mostro pra vocês como ter uma renda aí secundária, como ter uma segunda fonte de renda está mudando a vida da minha família. Então, se você quer aprender a fazer renda extra de verdade, já se inscreve aqui no canal porque toda semana a gente posta aí um vídeo novo pra que vocês aí aprendam a fazer renda extra de verdade. Hoje eu vou trazer algumas ideias pra que você fature aí nesse mercado bilionário. O Brasil é o segundo maior consumidor de produtos pet. Pet já perde aí apenas para os Estados Unidos. Então, bora lá as ideias pra que a gente coloque grana de verdade no nosso bolso. A primeira dica é você vender a alimentação saudável pra pets. Cada vez mais, galera, os donos de cachorros e gatos estão aderindo aí, né? Estão buscando por uma alimentação mais saudável pros seus bichinhos. Porque é uma alimentação saudável, não só para nós, seres humanos, né? Mas também aí pros animais traz vários benefícios, como belos mais bonitos, aumento da expectativa de vida, vários benefícios assim para os animais também. E como os tutores, né? Estão cada vez mais preocupados com a saúde dos animaizinhos, com esses cuidados aí do pet. Esse mercado aí de alimentação saudável tá aí uma tendência forte de crescimento. Que interessante, galera, que você se especialize, tá? Não é qualquer tipo de alimento que você pode oferecer aí pros bichos, tá? Existe sim uma gama de alimentos assim específicos pra você poder preparar essa marmita aí mais saudável. Eu vou deixar aqui na descrição um link pra vocês acessarem aí um curso onde vai te ensinar aí, onde vai te dar esse passo a passo de como você preparar uma alimentação saudável para os bichinhos. A dica de venda, galera, aqui é interessante que você, além de mostrar os benefícios desse tipo de alimentação, você também aguce, né? A curiosidade do seu potencial cliente ali. Você pode oferecer potes de marmita em tamanhos diferenciados. Uns potes menores pra que ele leve pra experimentar. E se realmente for uma coisa ali de qualidade, com certeza ele vai voltar a adquirir o seu produto. Roupas e acessórios pets. Aqui não tem jeito, você vai precisar aí ter uma certa habilidade com costura, trabalhos manuais, porque esse tipo de renda extra aqui em específico vai te exigir isso aí. Bom, lá no blog da família a gente deixou um artigo falando de forma mais detalhada sobre essa forma de você fazer renda extra com pets. Vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá, depois conferir e aprender um pouquinho mais sobre esse ramo, tá? Uma dica aqui, galera, é você ficar antenado às tendências da moda para os bichinhos, tá? E sempre trazer novidade. Outra coisa muito importante, aqui você consegue escalar bem o seu negócio, vendendo essas roupas e acessórios aí de forma online. Então aqui é possível você escalar aí o seu negócio. Aqui nessa opção é interessante que você more sozinho ou então que a outra pessoa goste de animais, até porque você vai receber um animalzinho em casa. É interessante aí que não tenha essa briga, tá? Ou você mora sozinho ou você more com uma pessoa que esteja ciente aí que você vai receber esses animaizinhos em casa. É o seguinte, a média de valores cobrados pra você ficar com um bichinho no final de semana, a galera costuma ficar aí em torno de 50 até 100 reais. Depende muito do que você vai fazer, se você vai só ficar com o bicho, alimentar, se você vai precisar passear com ele. Então, tendo como base ali o menor valor, né, de 50 reais, Se você for ficar com ele ali todo final de semana, dá muito bem aí pra você tirar os 200 reais por mês. Você vai conseguir levantar uma grana aí pra conquistar os seus objetivos um pouco mais rápido, sem contar que vai ser uma excelente forma aí de levantar o seu astral. Então você, ó, nesse caso aqui você ganha duas vezes. Normalmente no início pode ser um pouquinho difícil você conseguir os primeiros clientes, até porque os tutores ali não vão deixar os seus filhos com qualquer um com quem ele não conhece. Então, galera, é interessante que vocês façam um cadastro em sites especializados em fazer essa ligação, em procurar pessoas, anfitriões, assim, pra ficar com os seus bichinhos. Eu vou deixar o link desses sites, tá, dessas empresas que são especializadas nisso, aqui embaixo pra que vocês acessem aí e façam o seu cadastro aí naquela que melhor você se adaptar. Dog Walker. Aqui é o famoso ganhar dinheiro na falta de tempo aí de outra pessoa. Tem muita gente que tem bichinho, mas a pessoa acaba não tendo tempo de passear com esses bichos, tá? E esses passeios são de extrema importância para os bichinhos, né? Evita ali, controla ali a obesidade, também controla ali o crescimento das unhas do bichinho, também diminui a ansiedade. São vários benefícios aí que o passeio tem para o animal. Como muita gente tem bicho, mas não tem tempo de passear com esses bichinhos, você pode fazer, pode e deve fazer a sua renda extra dessa forma, né? Sendo um Dog Walker. A dica aqui, galera, é você agregar valor a esse serviço, né? Você pode aí se diferenciar nesse mercado oferecendo algo diferente, agregando valor a esse serviço. Como, por exemplo, você, além de oferecer o passeio, você pode adestrar, né? Fazer o serviço de adestramento e dessa forma você pode e deve aumentar o valor que você vai cobrar aí para poder passear com os bichinhos. Bom, galera, essas eram as quatro ideias de renda extra no mundo pet, tá? Que eu tinha aqui para passar para vocês. É o seguinte, aquele combinado de sempre. Se você se interessou, se você gosta de bichinhos, se você se interessa por esse ramo, quer fazer renda extra aí com o mundo pet, né? Com os bichinhos, não fique só na teoria, não fique só nesse vídeo. Busque mais informações sobre isso. Tire a sua ideia do papel. Corra atrás, porque sim, é possível você ganhar dinheiro com esse mercado.